Minutos de Mindfulness Da autoria de Vitor Bertocchini Hoje vamos fazer uma prática de Yoga Nidra ou também recentemente denominada de Non-Sleep Deep Rest Embora que sejam práticas diferentes, elas têm muitas semelhanças Por exemplo, o Yoga Nidra é uma prática antiga poderosa de relaxamento e também de meditação que lhe permite experimentar um estado de descanso profundo mantendo-se simultaneamente desperto e consciente É muitas vezes referido como sono iógico e oferece inúmeros benefícios para o bem-estar físico mental e emocional O Non-Sleep Deep Rest refere-se também a um estado de profundo relaxamento e de rejuvenescimento que é experimentado sem adormecer Estas práticas são concebidas para oferecer um descanso profundo ao corpo e à mente permitindo a regeneração física e mental Perante estas práticas o corpo entra num estado de relaxamento profundo semelhante ao sono mas a mente permanece desperta e consciente e este estado pode ser alcançado através de várias técnicas como a meditação, o Yoga Nidra, Non-Sleep Deep Rest ou exercícios específicos de relaxamento E como já referido, este tipo de práticas oferecem vários benefícios incluindo a redução de estresse, a melhoria da qualidade do sono o aumento da clareza mental o incremento também dos níveis de energia e de bem-estar geral Ao entrar conscientemente num estado de descanso profundo sem adormecer pode aceder aos efeitos restauradores do sono mantendo a atenção e a consciência De seguida, poderá encontrar uma prática de Non-Sleep Deep Rest ou Yoga Nidra Então, iniciando esta prática ao encontrar uma posição confortável é sugerido que se deite de costas num espaço livre de distrações calmo Se possível, utiliza um tapete de Yoga ou uma superfície confortável Poderá utilizar uma almofada debaixo da cabeça e dos joelhos para um maior suporte Se necessário, poderá cobrir-se com uma manta para manter uma temperatura corporal confortável Nesta altura, é útil definir uma intenção Então, reservar alguns momentos para expressar a sua intenção que pode ser apenas relaxar profundamente libertar o stress promover a cura ou cultivar uma qualidade ou virtude específica Esclarecer a sua intenção Esclarecer a sua intenção guiará a sua experiência durante esta prática E assim, à medida que se encontra deitado de costas poderá reparar no fluxo natural da sua respiração Neste momento, sem tentar controlá-la ou manipulá-la apenas observando a sensação da respiração à medida que ela entra e sai do seu corpo Pode optar por se focar na subida e descida do abdomen ou na sensação do ar a passar pelas narinas E durante alguns segundos, deixar que esta respiração seja uma âncora mantendo-o presente e conectado a este momento Agora, se eu estiver confortável, poderá fechar os olhos e fazer algumas respirações um pouco mais profundas permitindo que o seu corpo e a mente entrem num estado de relaxamento Então, inspirando profundamente pelo nariz se possível E expirar lentamente pela boca E portanto, qualquer tensão ou stress com cada expiração Vamos repetir Inspirar Contar até 3 E na expiração E na expiração Fazer uma contagem de 6 E na expiração E na expiração Novamente Inspirar E na expiração Soltar Para o largar E a medida que se encontra nesta postura Porventura ainda a fazer suas respirações um pouco mais profundas Permita que os seus pensamentos, caso surjam Apenas sejam breves passageiros Não lhes dê crédito Observe-os simplesmente como nuvens passageiras no céu da sua consciência Cultivando uma sensação de quietude e de espaço mental Da seguida Dirigir a atenção para o seu corpo E aqui vamos de forma sistemática Dirigir a atenção para diferentes partes do corpo À medida que oriento Vai chamar a sua atenção para cada parte específica do corpo mencionada Uma de cada vez Permita que a sua consciência repouse brevemente em cada parte antes de prosseguir Esta parte da prática vai permitir melhorar a sua ligação corpo-mente Aumento-corpo E obviamente aumentar a sensação de relaxamento Então vai tentar dentro do possível Que a sua atenção flua através do seu corpo Observando simplesmente as sensações Sem julgamento Ou sem necessidade de mudar E vamos começar pelos pés Colocando a sua atenção nos pés Lenta e suavemente Tensiona os músculos dos seus pés Lenta e suavemente Pode tensionar os músculos dos pés Enrolando os dedos E mantendo a tensão durante alguns segundos Depois liberta-se a tensão Permitindo que os pés se relaxem completamente Presta agora atenção às sensações de relaxamento nos seus pés Desloque agora a sua tensão para os gêmeos Tensionando esses músculos das pernas Contraindo-os Mantendo a tensão durante alguns segundos E depois libertando a tensão E permitindo que os seus gêmeos relaxem completamente Subindo agora para as coxas Contraindo e relaxando os músculos das coxas da mesma forma Gradualmente Concentrando-se nos músculos da pélvis Das nádegas Contraia esses músculos E mantenha a tensão Por breves instantes Antes de a libertar E sentir o relaxamento Continuando a subir pelo abdomen Contraindo e relaxando os músculos E depois passando para a zona lombar Deslocando agora a sua tensão para a parte superior das costas Tensionando e libertando os músculos dessa zona Depois passando para o peito Imaginando a caixa toráxica expandir-se À medida que inspira E libertando a tensão ao expirar Por fim Contrair e relaxar os músculos dos ombros Deixando-os Deixando-os cair Libertando qualquer tensão Dirija agora a sua tensão para a parte superior dos braços Tensionando e relaxando os músculos Como fez nas áreas anteriores Depois foque-se nos antebraços Nas mãos e dedos Faça até um punho com as mãos Apertando-as com força E depois solte-as Deixando as mãos e os dedos Relaxarem completamente Levando agora a tensão ao pescoço e agregante Libertando qualquer tensão nessas áreas Passando para os músculos faciais Deixando-os relaxar completamente Libertando qualquer tensão no maxilar Na testa Nas têmporas E à volta dos olhos E agora reserva alguns momentos Para experimentar a sensação geral De relaxamento em todo o corpo Imagine o seu corpo da cabeça aos pés Reparando nas zonas de tensão residual E libertando-as conscientemente Permitindo que todo o seu corpo Mergulhe num estado de relaxamento profundo Se a qualquer momento se distrair E notar que a sua mente está perdida em pensamentos Em planeamento Pode também envolver vários sentidos Poderá visualizar e imaginar Diferentes experiências sensoriais Como imaginar cores, texturas, sons ou cheiros Ao envolver os seus sentidos Aprofunda o seu relaxamento Explora o poder da sua imaginação Agora, talvez num estado de maior E mais profundo descanso E rejuvenescimento Procure deixar de lado qualquer esforço Ou qualquer intenção Entregue-se ao momento presente Permita-se mergulhar totalmente Na experiência de relaxamento profundo Abraço-se a uma possível sensação de paz Tranquilidade e liberdade E neste estado de repouso profundo Mas desperto Procure libertar-se de qualquer apego ao tempo Permita-se estar presente Sem se preocupar com o passado Ou com o futuro Liberta-se da necessidade De alcançar ou realizar qualquer coisa E simplesmente estar presente Nesta experiência intemporal De descanso profundo e de relaxamento Agora, já perto do final desta prática Irei gentilmente orientar Para que preste atenção Àquilo que está à sua volta Pode começar por regressar ao seu corpo E à sensação de estar deitado no tapete Ou respirando fundo algumas vezes E se quiser Poderá mexer gradualmente Os dedos das mãos e dos pés Abrindo lentamente os olhos Se eles estiveram fechados Poderá também reservar um momento Para honrar a sua prática E os efeitos que ela tem no seu corpo E na sua mente Procurando levar esta sensação De descanso profundo Para a sua vida cotidiana Lembre-se que este tipo de prática Consiste em aceder A um estado de relaxamento E de rejuvenescimento profundos Mantendo-se desperto e consciente Com a prática regular Pode aprofundar a sua capacidade De experimentar o descanso profundo E aceder a uma maior sensação De bem-estar na sua vida Esta prática que orientei Permite experimentar um profundo relaxamento Enquanto mantém um estado de vigília Pode ser uma ferramenta valiosa Para reduzir o estresse Restaurar a energia E promover o bem-estar geral Com a prática regular Pode aprofundar a sua capacidade De relaxamento profundo Aceder à sabedoria interior E cultivar uma sensação de paz E de bem-estar Um, dois pedidos ao fim Isso foi esperada a sua vida Por um tempo Obrigado.